Eu gostava muito desse carro aqui, hein? Dói demais ver um negócio desse. Esse aí. Nossa, com esse carro tá o quê? Dois meses, hein? Dois meses que eu tô com esse carro. Comentei agora, comentei o preenchido pra ter um círculo com o meu nome. Quer ver? Pô, quem não vieram, armado, levaram o carro armado. Deixa eu fazer... Deixa eu fazer o bichinho todo desmontadinho assim. Vocês passaram a noite inteira aqui, hein, Jô? Pô, tá que aparelho. Pô, tá que aparelho.